Música Olá galera, chegamos para mais um programa Baiamotor com as principais notícias do segmento motorizado, confira as novidades 70 mil BMWs já saíram da fábrica da empresa em Santa Catarina Peugeot lança no mercado brasileiro o novo 3008 o SUV Chevrolet Trailblazer é o carro para a família chega ao Brasil a nova geração dos caminhões Volvo FH Lucas de Graça ganha a primeira prova da temporada na Fórmula E e Barrichello e Zonta vencem a quarta etapa da Stock Car Tudo isso você confere no programa Baiamotor Música Fábrica da BMW em Santa Catarina comemora a fabricação de 70 mil veículos desde sua inauguração em 2014 Vamos conferir? Localizada em Araquari em Santa Catarina a primeira fábrica do BMW Group em solo brasileiro apresenta motivos importantes para celebrar sua trajetória no país A planta no solo catarinense acaba de atingir 70 mil veículos produzidos para os mercados do Brasil e de exportação aos países do nafta acordo livre comércio da América do Norte desde a sua inauguração em 2014 Modelo mais produzido em Araquari e protagonista dessa celebração o autêntico e versátil BMW X1 conquistou o importante marco de 35 mil unidades produzidas e é um dos modelos premium mais vendidos do país A unidade 70 mil da fábrica é um BMW X1 S-Drive 2.0i X-Line na cor azul fitônico interior Oyster O BMW Série 3, o BMW X3 e o BMW X4 também são produzidos no Complexo Fabril do município catarinense Maior fabricante premium do Brasil, a planta de Araquari é motivo de orgulho para o BMW Group em seus mais de 6 anos de existência no país Para os dirigentes da fábrica, a planta é um dos motores para a BMW seguir na liderança do mercado premium nacional e acelerando e acreditando que podem conquistar mais Com uma área total de 1,5 milhão de metros quadrados dos quais 112.893 metros quadrados de área construída a infraestrutura local contempla atividades de carroceria e saudagem pintura, montagem e logística além de laboratórios, prédios administrativos e auxiliares A fábrica de Araquari é exemplo da sustentabilidade incentivada pelo BMW Group e uma das mais modernas do grupo A unidade de produção possui diversos projetos de redução de energia água e de emissão de resíduos para descarte Conta também com a utilização de energia proveniente de fontes renováveis promovendo a redução das emissões de CO2 em suas atividades Com suas quatro marcas BMW, Mini, Rolls-Royce e BMW Motorhead o BMW Group é o fabricante líder mundial de automóveis e motocicletas e fornece serviços financeiros e de mobilidade premium Como empresa global, o BMW Group opera 31 instalações de produção e montagem em 15 países e possui uma rede global de vendas em mais de 140 países Em 2020, o BMW Group vendeu cerca de 2,3 milhões de automóveis e mais de 169 mil motocicletas em todo o mundo Desde 31 de dezembro de 2020, o BMW Group tem uma força de trabalho de 120.726 colaboradores Chega ao mercado brasileiro, o novo Peugeot 3008 um dos carros mais premiados da sua categoria A marca acredita no sucesso do modelo A Peugeot acaba de lançar uma ótima novidade para o mercado automobilístico brasileiro o novo Peugeot 3008 O novo modelo da marca francesa vem equipado com o novo Peugeot iCockpit 2.0 Tecnologia que reforça conceitos de segurança, conforto, ergonomia e dirigibilidade O novo Peugeot 3008 chega ao Brasil trazendo todo o sucesso que fez dele um dos carros mais premiados de sua categoria em todo o mundo Com a nova geração do Peugeot 3008, não será diferente por aqui pois o modelo traz inovações e exclusividades para impressionar também os brasileiros Uma das novidades é o iCockpit 2.0 com tecnologia que ressalta o DNA da marca e traz a excelência e sofisticação presentes no mais de 200 anos de história da Peugeot Mas as novidades não param por aí No seu interior o modelo está ainda mais moderno, tecnológico e requintado O novo Peugeot 3008 possui um painel de instrumentos com visualização de alta definição HD além de uma nova tela sensível ao toque de até 10 polegadas disponível conforme versão Dotado de tecnologias inteligentes, o novo Peugeot 3008 disponibiliza evoluções do sistema de auxílio à condução O Peugeot Driver Assist Plus traz uma série de tecnologias de última geração reforçando os conceitos de segurança, conforto, ergonomia e dirigibilidade Testamos o Chevrolet Trailblazer, um carro pra quem tem família grande, vamos conferir? É isso aí Vitória, hoje o programa Veio Motor está fazendo uma avaliação da SUV Chevrolet Trailblazer com motor 2.8 turbo diesel, 240 cv de potência muita tecnologia, segurança, bastante conforto um veículo pra 7 pessoas, uma excelente opção pra famílias pra você não só carregar passageiros, como carregar bagagem e você vai ficar conhecendo alguns detalhes desse SUV da Chevrolet que tem espaço no mercado, que mais cresce no segmento automotivo brasileiro acompanhe a gente e veja nossas impressões da Chevrolet Trailblazer Você tem família grande? Precisa de um carro com muito espaço e que acomode bem você, mulher, filhos, babá e bagagens? Então sugiro fazer um test drive com o SUV Chevrolet Trailblazer e ver, em detalhes, o que esse modelo pode oferecer para quem está atrás de um veículo de 7 lugares e que ao mesmo tempo carrega uma boa quantidade de bagagem as opções de SUVs de 7 lugares não são muitas no Brasil e esses modelos estão sempre num patamar de carros premium o que significa dizer que os preços são acima da média mas as opções existentes oferecem muitos atrativos que justificam, em parte, alguns desses valores no caso específico do SUV Chevrolet Trailblazer o modelo é oferecido em versão única, a premium com motor 2.8 turbo diesel com 200 cavalos de potência e 51 kgfm já a 2.000 rotações por minuto junte a essa motorização uma transmissão de 6 velocidades e uma direção elétrica que você terá um carro com ótima dirigibilidade boas retomadas e um consumo razoável para um veículo com essas dimensões e por falar em dimensões o Chevrolet Trailblazer é um SUV considerado grande pois tem quase 5 metros de comprimento por 1,90 de largura e 1,80 de altura medidas generosas para quem oferece o amplo espaço interno dele e uma acomodação perfeita para todos os ocupantes a Chevrolet Trailblazer tem 3 anos de garantia tem 6 airbags, frontais, laterais e de cortina e uma série de outros itens de segurança que dão tranquilidade a motoristas e passageiros falando em segurança, é bom destacar que o SUV Chevrolet Trailblazer tem freinagem autônoma de emergência com alerta de colisão, alerta de ponto cego e de permanência em faixa controle de estabilidade e tração, dentre outros itens internamente o modelo da Chevrolet é bem generoso em termos de espaço e com muito conforto e tecnologia o banco do motorista é elétrico mas o carona não é uma pena por ser um carro para a família a conectividade não podia faltar nesse modelo com índices que se destacam como o Insta 4G Wi-Fi que oferece conexão para até 7 dispositivos diferentes sem brigas, hein? no interior do carro viajam no SUV Chevrolet Trailblazer com folga 7 pessoas sendo que a última fileira acomoda bem pessoas relativamente pequenas e essa é a fileira que as crianças mais gostam porém, não devem ir com a utilização de 7 passageiros o bagageiro tem espaço para pouco mais de 200 litros mas com a terceira fileira de bancos rebatida o espaço pula para 554 litros e com a segunda fileira rebatida fica com espaço para 1.043 litros em termos de design, o SUV Chevrolet Trailblazer tem características da nova S10 High Country o que significa dizer que é um belo visual frontal com algumas barras cromadas em destaque e a tradicional imagem de um SUV grandão mas além de ser uma excelente opção familiar na cidade o SUV da Chevrolet manda bem e muito bem no fora de estrada com sua tração 4x4 e até 4x4 reduzida além da boa altura do solo o que permite enfrentar alguns trechos bem acidentados o Chevrolet Trailblazer é uma ótima opção de off-road não fazendo feio para vencer obstáculos pelo caminho com uma diferença é um off-road com muito conforto então, como você pode ver Chevrolet Trailblazer é uma excelente opção no mercado de SUVs então, passa no concessionário faz um test drive e confere você mesmo quais são essas opções que a Trailblazer tem de conforto, segurança e tecnologia Recém lançada na Europa chega ao Brasil a nova geração dos caminhões Volvo FH com muita tecnologia e pacote inédito de segurança a mais recente geração dos ovos FH, FM e FMX chega ao país poucos meses após ser lançada na Europa ainda mais inovadores os veículos trazem de série um inédito pacote de dispositivos de segurança novo painel com avançada plataforma digital e aprimoramentos de aerodinâmica e conectividade que garantem um consumo de combustível até 5% menor com cabines totalmente novas os novos Volvo FM e o FMX vem com uma nova versão do IC sistema que utiliza a conectividade do caminhão para identificar antecipadamente a topografia da estrada e escolher as melhores marchas sempre de forma automática nos novos caminhões o IC já vem pré-mapeado de fábrica melhorando o desempenho e poupando combustível desde a primeira viagem outro avanço vem da própria transmissão eletrônica iShift que está ainda mais inteligente com até 5 modos de condução dependendo do modelo conjugado com as melhorias aerodinâmicas nas cabines o aprimoramento destes recursos de tecnologia e conectividade deixa os caminhões até 5% mais econômicos do que a geração anterior todos os veículos ganharam um painel digital de 12 polegadas com várias possibilidades de telas configuráveis para a conveniência do motorista tudo se ajusta ao modo de direção mostrando na tela central informações necessárias para as diferentes operações as inovações garantem mais facilidade no dia a dia como a inspeção automática de pré-viagem que verifica inúmeros itens como desgaste de freios e nível de fluido de arrefecimento o condutor pode colocar o display do GPS no centro do campo visual e também visualizar o peso por eixo do cavalo mecânico e da carreta entre inúmeras outras opções outra inovação é a central multimídia de 9 polegadas de tela sensível ao toque com visualização fácil traz tudo ao alcance da mão e visão do condutor desde o rádio espelhamento do celular e toda a parte de comunicação do veículo até aplicativos telemetria e muitas outras configurações importantes em termos de segurança um dos aprimoramentos é o piloto automático de descida tecnologia inédita que permite manter a velocidade programada em descidas de serra ou declives mais longos o sistema conjuga vários dispositivos como o potente freio motor Volvo a transmissão eletrônica iShift e até os freios de serviço do caminhão acionados de forma automática para não exceder a velocidade máxima estabelecida no Volvo FH há agora a opção de faróis de LED com sistema anti-ofuscamento agora a nova linha de caminhões traz de série o pacote de segurança freios eletrônicos EBS estes equipamentos garantem uma reação mais rápida dos freios e distribuem a força de frenagem entre os eixos e o conjunto do caminhão como um todo eles ainda permitem desgaste menor e mais uniforme de lonas ou pastilhas com este pacote os caminhões possuem sempre freios com acionamento eletrônicos EBS para freios a tambor e a disco os veículos possuem também controle de tração freios ABS auxílio de partida em rampa luz de freio de emergência e freio de estacionamento com ativação desativação automática a nova linha pode receber até 8 câmeras auxiliares para melhorar visibilidade uma delas chamada de câmera de ponto cego vem instalada na parte interior do retrovisor direito já os novos Volvo FM e FMX tem uma nova cabine inspiradas na nova geração do FH as cabines ficam maiores com muito mais espaço e conforto para o motorista além disso a maior área enverdaçada proporciona visibilidade externa 10% maior ao motorista com mais segurança além disso a maior área enverdaçada proporciona visibilidade extrema 10% maior ao motorista com mais segurança o brasileiro Lucas de Grace vence a primeira prova da temporada 2021 da Fórmula E e a terceira no circuito mexicano confira Lucas de Grace venceu no último sábado a primeira corrida do Eprix de Puebla oitava etapa da Fórmula E o brasileiro da equipe Alde Esporte largou na oitava posição no autódromo Miguel Abed no México e escalou o pelotão ao longo dos 45 minutos de corrida o campeão da terceira temporada da categoria dos carros elétricos cruzou a linha de chegada na segunda posição mas ficou com a vitória após a desclassificação de Pascal Wellen por infração técnica o resultado representa a primeira vitória de de Grace na atual temporada e a terceira do piloto no México repetindo 2017 e 2019 ano em que superou o mesmo Wellen nos metros finais os triunfos anteriores do piloto foram conquistados no autódromo Hermanos Rodrigues localizado na cidade do México sempre pela Alde agradecendo a equipe da Alde Esporte o piloto Lucas de Grace lembrou que esta foi uma vitória da equipe e que servirá como um momento de virada sendo o primeiro pódio da Alde neste ano o resultado coloca o único brasileiro a ter disputado todas as corridas da história da Fórmula E na 11ª do campeonato com 36 pontos o piloto Lucas de Grace Brasil Alde Esporte o piloto Lucas de Grace Brasil Alde Esporte venceu a competição depois de 28 voltas seguidos por Rene Hest Eduardo Mortara Alexander Sims e Jake Dennis o holandês Robin Fringes é o líder do campeonato com 62 pontos Rubens Mariquel e Ricardo Zunta saem vencedores da 4ª etapa da Stock Car disputada no Autódromo Velocita do Velocita vamos conferir? Rubens Barrichello e Ricardo Zunta venceram as corridas da 4ª etapa da temporada da Stock Car disputadas no último final de semana no Velocita Autódromo em Mojiguassu, interior paulista os dois pilotos largaram da pole position em suas corridas e se mantiveram na 1ª colocação ao longo dos 30 minutos de prova o piloto da full time chegou a 2ª vitória no ano enquanto o paranaense da RCM triunfou pela 1ª vez os dois se destacaram ao longo do final de semana que contou com corridas também no sábado Barrichello venceu a corrida 2 do sábado e no domingo foi o main of the race claro 5G e teve a melhor volta a Motorola Rubinho estava muito feliz com o resultado lembrando que foram semanas de trabalho na oficina na tentativa da melhora do carro e no final o carro se comportou muito bem colocando ele na disputa pelo título o piloto fez 50 pontos mais as poles voltando a ficar entre os 6 primeiros e pelo regulamento vai voltar a carregar peso já o piloto Ricardo Zonta por sua vez teve 2 segundos lugares no sábado e conquistou o primeiro lugar na 2ª corrida deste domingo celebrando o desempenho ao longo do final de semana no Velocitar Zonta lembra que largou mal na 1ª bateria se posicionando por fora e depois pegando a sujeira e perdendo 6 posições na 1ª volta como o carro estava bem acertado a equipe mudou a estratégia pensando na 2ª corrida e deu vitória na 1ª corrida do dia no interior paulista Barrichello largou da pole position com o Toyota Corolla da Food Times Sports e exceção ao momento em que visitou os boxes manteve a 1ª posição ao longo dos 30 minutos de disputa vencendo pela 2ª vez no final de semana e na temporada na 2ª posição ficou com o Diego Nunes piloto da Blau Motorsports que tomou o posto ainda na largada e não conseguiu pressionar Barrichello ao longo da corrida sendo o melhor piloto com o Chevrolet Cruze da prova Gabriel Casagrande vencedor da 1ª corrida do final de semana terminou em 3º com equipamento da Andrea Matheus Vogel completando o pódio Daniel Serra terminou a prova na 4ª posição sendo seguido por Ricardo Maurício seu companheiro na equipe Eurofarma RC Matias Rossi companheiro de Barrichello na Food Time terminou na 6ª posição sendo seguido por Alan Codair da Blau Motorsports Marcos Gomes da Cavaleiro Esportes, Guilherme Salas da KTF e Ricardo Zonta da Shell RCM fecharam o Top 10 a 2ª corrida teve Zonta beneficiado pela 10ª posição na 1ª prova do dia na Polyposition o piloto paranaense se manteve na liderança durante os 30 minutos da prova exceção ao momento da parada nos boxes na parte final da corrida o paranaense precisou impedir a aproximação de Barrichello para vencer no interior paulista Barrichello que fez uma corrida de recuperação saindo da 10ª posição conquistou o 2º lugar distante pouco mais de 3 segundos atrás de Zonta César Ramos que priorizou a 2ª corrida terminou em 3º com o equipamento da Ipiranga Racing fechando um Top 3 apenas com pilotos da Toyota Gaetano de Mauro piloto da KTF Racing fechou a corrida na 4ª colocação sendo seguido por Denis Navarro da Cavaleiros Esportes Daniel Serra representante da Eurofarma RC ficou com o 6º lugar logo à frente de Guilherme Salas que mesmo com uma punição durante a prova foi o 7º com a KTF Sports Alan Kodair e Diego Nunes ambos pilotos da Blau Motorsports e Matias Rossi da Foodtime fecharam a lista dos 10 melhores a próxima etapa da Stock Car está marcada para o dia 11 de julho no Autódromo Zilmar Beux em Cascavel, Paraná é isso aí e por hoje é só o programa Bahia Motor chegou ao fim na próxima semana voltamos com novidades tchau 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 Tchau, tchau.